Vai galera, coração, solta a voz, bate na palma da mão Vai galera, coração, diz que sim pra emoção A galera tá no pique, todo medo animado A festa começou, ninguém vai ficar parado A música voar, o clima contagia O show é pra você liberar a energia E aqui tá bom demais, todo mundo A gente tá bom demais, todo mundo Vai amigo Obrigado.